Tá dizendo que isso aqui é uma cafeteria, cafeteria, wi-fi grátis, panini com gilete, será que é uma cafeteria mesmo? Posso entrar? Ué, tá entre aberto, hein? Eu vou. Posso? Acho que tem que apertar algum botão. Não é só entrar, não. Ai, caralho, pronto, vou ser preso na Dinamarca por invasão de domicílio. A câmera já me pegou forçando uma porta, agora eu tô ferrado. Hoje é ASMR de tensão, trevas, escuridão. Pô, queria aproveitar, inclusive agradecer a galera do chat que ontem foi um monstro nos subs, né? Comentei que dificilmente a gente batia a meta em sub e tal. Ontem a gente bateu. Que que é isso, cara? Que lugar é esse? Opa, acendeu todas as luzes. Ontem a gente bateu, eu não sei se chegou a bater a meta, mas uns oitenta e teve que eu vi. Cara, isso aqui é um crime, hein, cara? Pô, você tá andando, tá meio escuro aqui o rolê. Ó, tem um degrau desse, velho? Pô, o velho caiu, morreu, velho. Tropeçou, caiu no banho, rolou da cama, foi pro chão, bateu a bacia. Pô, é caixão, né? Perigoso essas coisas, perigoso. Eu achei que aquele é o primeiro mundo. Tô me enganando. Sep, é esse, Sep. Sep, é esse. Olha o tamanho dessa bicicletinha com rodinha, Sep. Essa aqui eu não caio. Se eu aguentar meu peso, eu topo. O que que foi? Falou comigo? Opa. É. 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 É um parquinho, né? Tá fechado? Tá fechado, tá trancado. Aproveita a live de hoje pra fazer um leitinho quente, né? Olha pra frente, é melhor. Aproveita pra fazer um leitinho quente com Nescau. Leite quente no 1.25, pô, é o perfeito pra você tomar. Ah, mas tá calor pra caralho aqui em Campina Grande, Cid. Puta que pariu, tá muito quente, porra. Não importa, irmão. Escuta o que eu tô falando. Leitinho no 1.25, meia no pé. Ah, mas eu moro aqui em Caruaru. Não, não interessa, irmão. Faz o que eu tô falando. Você não vai se arrepender. Pô, acho que eu vou pegar aquela direita ali, hein? Aqui tá muito claro pra esse lado. Eu quero andar no escuro. Não quero perigo. Eu quero testar a segurança dinamarquesa. Botei meu pinto no apontador. Tô preparado pra espetar alguém. Ai, caralho, que susto. Puta que pariu. Esquece o que eu falei. Não tô preparado, não. Bom, mas ok, não vai falar que isso aqui é cena de filme de terror. Olha essas árvores, mano. Agora, esse horário aqui, deixa eu pensar mais ou menos no Brasil, que horas seriam, né? Depende também do estado que você tá, né? A gente sabe aí que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná tem um fuso horário completamente diferente do resto do país. Então também depende aí, né? Quando eu falo, ah, o horário depende de muitos fatores. Olha! Uma loja de trombete. Trombete é o nome disso? São, são folha, não. Trombete. Acho que é trombete mesmo. Nunca tinha visto. Sempre fiquei pensando, onde é que esses caras compram esses instrumentos esquisitos? Deve ser na Amazon Prime. Mas não é. Caralho, a quantidade de bike largada. Olha essa bike, cara. Tá novinha, mano. Olha essa bike, novinha. Não tem um cadeado. Ó, tá brilhando. Esse cara larga. O cara deixa aqui e fala, semana que vem eu volto pra... O que é isso? É um cachorro. Nossa senhora, é um cachorro andando de bike. É um cachorro na cestinha, tudo preto. Tá? Tá fazendo o mesmo... Tá fazendo o mesmo barulho do meu patinete, essa motoca. Porra, mano. Na moral. Essa última live aí, a live do aquário, foi incrível de divertido. Só parte do patinete já valeu a pena, já. O que é isso aqui, cara? Porque eu fiquei na dúvida se isso aqui é um parque, se é um cemitério. É uma loja de livro. Pô, peraí. É uma loja de livro? Por essa eu não tava esperando. Pô, achei que poderia eu vender osso. Mas, ó, tem umas coisas meio... É pra criança gótica. Muito tétrico. Achei que ia ser um negócio mais... Só aqui, ó. Porque, ó, você olha... Não dá pra enxergar nada direito, né? Pô, de madrugada é um lugar meio esquisito. Ó, tem um monte de pena no chão. Deve estar... Aí, aqui então, caralho, olha quanta pena que tem aqui. Acho que é uma encruzilhada dinamarquesa isso aqui, hein? Bora lá. Vamos manter o plano. Vamos manter o plano. Sem medinho, Cid. Aqui é coragem, porra. Tá na Dinamarca, Cid. Relaxa. Tá tudo bem. Ó... Lembra quando você voltava de madrugada dos quiosques de São Vicente? A pé até a ponta da praia? Pô, tinha que tirar a camisa. Com a teoria de que... Ninguém assalta a gente sem camisa. Aí, pô... Cid de... Dezesseis anos. Saindo de São Vicente. Indo até a ponta da praia em Santos. Sem camisa. E deu tudo certo, né? Por que que aqui não vai dar? Cara, eu falo que as bicicletas ficam jogadas, ó. Olha aí, ó. Aleatoriamente. E tem um caso interessante que tá acontecendo aqui no Major. Tem uma menina que o Ti segue no Instagram. Todos os dias da viagem ela tá filmando a mesma bicicleta. É uma bicicleta que tá na frente do hotel e tá jogada. Tá largada no chão, assim. Primeiro ela filmou, né? Primeiro dia. Pô, tem uma bicicleta aqui largada, tá? Beleza. Segundo dia. Pô, a bicicleta continua aqui. Ninguém movimentou a bicicleta. Terceiro dia, a bicicleta tá lá ainda. Já estamos no quinto dia. Ela tá fazendo... Ela tá fazendo o histórico da bicicleta. Eles não mexeram na porta da bicicleta. Já vai fazer uma semana, cara. Opa, aqui é movimentado, hein? Calma aí, calma aí. Estamos no rolê movimentado, hein? Caímos num lugar movimentado, mano. Eu quero um perigo, pô. Deixa eu atravessar pra cá. Ih, risadinha? Não, eu não quero risadinha. Eu quero perigo. Quero, eu quero... Aqui, eu quero isso aqui, ó. Eu quero isso aqui, ó. Coisa fantasmagórica. Eu quero isso aqui, ó. Espada e assassinato por loiras. Ih, olha lá. Todo mundo falando alto. Brasileirou um negócio aqui. Virou bagunça. Ah, virou bagunça isso aqui, ó. Ah, agora o cara que tá deitadinho aí, pegando no sono, que eu falei que ia ser uma live boa pra dormir. Agora ele tá porra, Cílio. Você mentiu pra mim, hein? Olha aí, cheio de loira gritando. O que que tá acontecendo? Sei lá, mano. Não tava assim até agora. Pô, e só mulher, né? Pô, e só mulher, né? Só tem mulher, né? Os cara tá tudo dormindo em casa. Mulherada tá tomando conta aqui das ruas. Opa, e para tudo, né? Olha, olha aquele relogião ali, ó. Ah, eu vou em direção ao relógio. Mulheres eca. Não quero nem saber pra onde essas mulher tá indo. Eu quero ir em direção ao relógio. Não, mulher. Mulher? É. É. Sai fora, mocréia. Eu quero ver relógio. Deixa eu ver essas ruas paralelas aqui. Ué, que porra de grade é essa? Pra que serve essa grade? Pra que serve essa grade? Tá protegendo o quê? O muro? Não entendi. Não entendi. Foda-se o relógio também. Senão eu vou voltar pro mesmo lugar onde eu tava. Segundo a minha geografia mental aqui. Ou por aqui, ó. Por aqui tá legal. Ó, só que eu já falei já, né? A Dinamarca é cheia desses banquinhos da praça nossa, cara. Tem um monte desses banquinhos que não parece nada confortável no fim das contas. Mas pelo menos tá algum lugarzinho pra sentar, né? Tem um monte espalhado por aí. Tá tocando algum sino de igreja. lá no fundo. Ó. E a moda dinamarquesa, como é que tá? Puta que pariu. Só trapo. Olha que coisa horrenda. Olha que coisa horrenda. Não, isso aqui é feio, pô. Ah, não vem querer discutir que isso aqui é bonitinho, porque não é. Olha as entradas pro condomínio, cara. É um lugar esquisito, pô. O cara fica parado aqui, mano. Você tá louco? Eu nunca mais volto pra casa. Eu tô tentando chegar em casa. Tem um cara parado aqui, ó. Encostado na parede. Eu nunca mais volto pra casa. Sinceramente, quando saí do hotel, achei que ia ter menos gente na rua. Sendo bem sincero. Mas, até que tá movimentado. E eu tô, né, tô seguindo as regras bonitinho. Só atravesso no verde. Vocês já viram aí. Mudei de ideia. Eu sou bipolar. Eita, tá tendo uma bagunça ali na direita. Olha o tamanho dos caras, velho. O cara tem dois metros e quarenta. Ah, tá tendo uma baguncinha ali, ó. É um barzinho. Fila de espera pra entrar. Bom, entre aqui e aqui, eu vou pegar aqui. Ó, os jovens aí. Nem tão jovens assim, né? Aqui parece ser uma rua, mas é perigoso. É isso que eu quero hoje. Eu quero perigo, pô. Pô, mas aqui é balada, pô. Tô escutando barulho aqui de balada. Onde que é esse barulho? Comece pra lá. Ah, eu tô aqui num... num centrinho de Tuts Tuts. A parte boa aqui de Copenhague é que o metrô é 24 horas, né? Não dá pra se perder. Não dá pra ficar meio... meio zero-labe das ideias. Tá rindo o quê, pô? É leve trevoso aqui, irmão. Não é de risadinha, não. A parte boa é. Esse metrô é 24 horas. O trem também acho que é 24 horas. Só que daí o trem demora um pouquinho mais pra passar, né? Mas o metrô... Mano, o metrô passa de 10 em 10 minutos na madrugada, no máximo. E no dia-a-dia é de 1 em 1 minuto, 2 em 2 minutos. Acho que eu nunca esperei mais de 5 minutos na plataforma do metrô. Começou uma garoa, hein, chat? O clima tá ficando mais tétrico. Opa! Uhuuu! Uau! Ó! O relógio do goleiro do Corinthians ali. Foda! Ó, esse relógio é um brabo aqui, hein? Pô, parece um rolê chique agora, mano. Do nada. Pô, eu tô procurando perigo quando eu vejo tua família. Pô, eu tô entendendo mais nada desse lugar. Ó aqui, ó. Pronto. Pá! Quero o perigo. Cadê o perigo? P-R-I-G-O. P-R-I-G-O. Não vejo perigo. Olha, ó. Senhora andando pela rua. Ó, mulherada de bicicleta andando pra lá e pra cá. Tudo tranquilo. Perigo que é bom nada. Pegar pra cá, vai. Escolhi um lado. Nossa, olha. Que publicidade bosta é essa da Armani, cara? O cara parece que tá careca com esse filtro. Olha que coisa horrível. Meu Deus, cara. Parece que ficou calvo. Ó, o cara mó bonito. Opa. O cara mó bonito e de repente pum, calvo. Aí acaba vidro, cara. Ah, aqui ó. Fãs de maquiagem. Alô, majuzinhas da live. Sephora. Sim, Sephora. Tava trocando ideia com a namorada da... Eu ia falar namorada do Neymar. Com a namorada do Noé. Noé. E ela falou. Pô, fui na Sephora. Pô, várias maquiagens aqui no Brasil. É 200 reais. 400 reais. Metade do preço aqui. Fazendo a conversão ainda dá metade do preço. Tem uma monte de promoção lá. Comprei um monte de coisa. Então, aparentemente, vale a pena, né? Ah, Cid. Compre a maquiagem pra Maju que ela tá triste. Eu não vou arriscar comprar uma maquiagem. Não sei a maquiagem certa. Eu não entendo nada do assunto. Presente é uma coisa muito subestimada. Ah, que bonitinho. Ah, vou comprar de presente isso aqui. Olha que bonitinho. Ah, vou levar pro Maju. Ó. O que que é? Não sei. É uma mola? É um bonequinho meio mola. Sei lá que caralho é esse. Opa. Opa. Quem estava procurando o rolê escuro achou, hein? Olha essa praça aqui. Essa praça mais tétrica. Opa. Olha o lobo aí. Olha o lobo. Segura a fera. Ah, aqui já tá mais escurinho, né? Olha aí. Tem um cajuzeiro aqui. Centenário. Famoso em Copenhague. Quer dizer, parecia mais escuro, né? Agora comecei a andar. Ó, ainda tem uns lugares. Tem uma galera saindo aí de casa. Não tá tão escuro assim. O pessoal passeando com o cachorrinho. Agora, se alguém conseguir me explicar o que que é isso... Porra, vai ganhar um prêmio. Eita. Ei. Ei. Puta que pariu. Retira o que eu disse. É perigoso sim, chat. É perigoso sim. Pode ser que eu fui atacado por um lobo, mano. Nunca imaginei que teria lobo na Dinamarca. É agora. Esquerda ou direita. Um barzinho pra cá. Pra cá. Pra cá acho que é onde a gente tava, né? Será? Vamos pra cá. Acredite se quiser, esse aqui é o centro da cidade, tá? Mano. Repito o que eu disse. O que isso aqui deve matar de gente por ano. Deve morrer de velho caindo aqui de madrugada. Porque a cidade já tem pouca luz. Pô, essas escadarias aí que vai pro porão... Não tem sinalização nenhuma. Pisou em falso. Ali morreu. Não tem o que fazer. Mas até o momento, por mais que eu esteja andando a esmo. Tentando entrar nas ruas que forem mais escuras. Até o momento, o maior perigo que eu tive foi um... Um Lulu da Pomerânia tentando... Tentando morder minha canela. Esse foi o maior perigo até agora. Opa! Pera aí! Loja da Lego! Ei! Epa! Calma aí! Isso aqui é onde eu tô achando que é? Eu já fiz live aqui? Inclusive, a Lego aqui tá em outro patamar. A Lego é uma empresa dinamarquesa. E não só uma empresa dinamarquesa, né? Que é famosa mundialmente. Como aqui na Dinamarca tem a Legoland. E tem produtos que não tem em nenhum outro lugar do mundo. Olha lá! Tem uns bichinhos aí que esses aí eu nunca vi, né? Tem uns produtos que só tem pra cá. Porque é uma febre assim, absurda. O dia que a gente veio aqui na loja tava lotado, mano. Tava lotado de gente. Deixa eu ver. Será que eu sigo os jovens? Ou será que eu vou pra cá? Vou pra cá. Aqui tá mais escuro. A ideia é essa. Olhou pra um lado, olhou pro outro. Qual que é o mais escuro? Vai pro mais escuro. Tão dentro do céu. Tem uns assustados, né? Sim. Tem uns HQ? Tão dentro. carreira lá!